Opa! Você já ouviu falar na Headstone Gang? Um grupo com o Vinícius 13, Davi e Forever? É, muito legal, né? Mas, bem, vou deixar o Pedro39 falar mais sobre esse assunto. Fala aí, garoto! Bom, hoje falaremos sobre esse projeto. Esse projeto... Não, 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 esse projeto não. Não, peraí, corta essa parte aí, fi. Peraí que é tenso, né? Eu não uso o roteiro não, irmão. É tudo improvisado. Peraí, peraí. Bom, hoje falaremos sobre um novo projeto. Esse projeto se reunirá no máximo 10 youtubers para... Aí, cara. Tá. Peraí, não, peraí. Vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos fingir que isso não aconteceu, cara. Eu não tenho lá, foi decorando minha cabeça. Tá, vai. Bom, hoje falaremos sobre um novo projeto. Esse projeto reunirá no máximo 10 youtubers. youtubers para essa nova iniciativa. Não é mesmo, outro Pedro? Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Vai, vai, vai. Ô, 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 ô. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Ô, vai, gente. Isso aí, pô. Ficou bom, é, fi. Agora ficou. É isso aí, Pedro. Esse nosso projeto será num realm e se unindo mais de 15 mods. Conta mais sobre isso, Starquinho. Opa, é isso mesmo que vocês ouviram. Mais de 15 mods. Nós irão fazer uma série. Entre nós haverá muitas brincadeiras e trollagem. Curte mais sobre isso, Dino. Fala, galera. Beleza? Aqui que tá falando é o Dino Ete. Se bem-vindos a Blue Stone. Sim, galera. Eu vou estar participando da Blue Stone e foi uma grande honra estar participando. E agora, gente, vou deixar para o Eiton falar com vocês. Beleza? Então, bora lá. Bom, foi uma honra aí chamar essas pessoas para participar aí da Blue Stone Gang, mano. Cara, é um projeto aí que começou comigo, com o garoto, meu Deus. Com o Pedro 39 e o Pedro 8, mano. E foi aí se expandindo e chamando mais pessoas. Mas, cara, nós vamos ser uma nova geração, mano. Tipo, existe sim a Red Stone Gang, mas nós vamos ser a nova geração que vai ser a Blue Stone Gang. Então, fiquem ligados que no canal de todo mundo que vai estar aqui na descrição, mano, vocês vão conseguir encontrar todos os episódios da nossa série quando começar, ok? Então é isso. Um falou, tchau e fui! Tchau, tchau!